Bíblia Sagrada És a palavra de Deus És o livro da jornada Dos que seguem para o céu És a carta enviada Que o Atalaia tem nas mãos És o livro da jornada Dos que pregam a salvação Tu és do céu Livro santo do Senhor Livro dos livros Que transformam pecadores Livro sagrado Bem-aventurado são Os que guardam as profecias Deste livro do Messias Que nos trouxe a salvação Bíblia Sagrada É a palavra de Deus É o livro muito amado Para o nosso coração É o livro que nos fala Nosso Deus Que transforma o pecador Ó livro santo Ó livro santo Só em ti pode habitar As palavras de amor Que dos lábios Que dos lábios do Senhor Sairão pra em ti gravar Livro que fala Livro que fala É o livro da esperança É o livro da esperança